Música Seguindo na cidade, beijando com seus amigos, vai te apasarar Na frente de todo mundo, mesmo depois de morta, vai te apasarar Por que? Por que sim? Por que vocês têm com você? Por que? Por que sim? Por que me lembra, me lembra, me lembra, me lembra Minha melhor amiga, da sua vida é qualquer, vai te apasarar Por que você está pensando em muitas outras coisas, vai te apasarar Música 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 Música